E se mexer com nós Tá embaçado, tá embaçado Um atrás do outro, estou andando estacionado Tá embaçado, tá embaçado Pra mim ficar tranquilo, enrola aí meu filho Quando me vê disfarça, mas eu já fitei ela Garoto, seu recalque tá esplanado na favela Nós feste é pelo certo, então tu se prepara Porque quando eu te pegar, quero ver falar na cara Quando me vê disfarça, mas eu já fitei ela Garoto, seu recalque tá esplanado na favela Quando me vê se esconde, mas já avistei seu bonde Não tenta se esconder, tô te pintando de longe Quando me vê disfarça Tá embaçado, tá embaçado Um atrás do outro, estou andando estacionado Tá embaçado, tá embaçado Pra mim ficar tranquilo, enrola aí meu filho Quando me vê disfarça, mas eu já fitei ela Garoto, seu recalque tá esplanado na favela Nós feste é pelo certo, então tu se prepara Porque quando eu te pegar, quero ver falar na cara Quando me vê disfarça, mas eu já fitei ela Garoto, seu recalque tá esplanado na favela Quando me vê se esconde, mas já avistei seu bonde Não tenta se esconde, tô te pintando de longe Quando me vê disfarça Tá embaçado, tá embaçado Um atrás do outro, estou andando estacionado Vai! Tá embaçado, tá embaçado Pra mim ficar tranquilo, enrola aí meu filho Deixa então para você Deixa o carlin parafuso